A situação das estradas catarinenses e os projetos de ligação entre duas regiões opostas do estado foram tema de uma palestra na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Uma atividade que rendeu boas discussões entre acadêmicos e um especialista na área. O evento foi promovido pelo curso de tecnologia em gestão portuária da Univale. Trouxe para o campus de Itajaí o economista e coordenador da Unidade de Competitividade Industrial da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, Egídio Antônio Martorano. No teatro Adelaide Konder, o palestrante falou à comunidade acadêmica sobre a infraestrutura ferroviária catarinense e a ferrovia leste-oeste. Uma oportunidade que os universitários tiveram para trocar experiências e tirar dúvidas.